Vamos agora então para Araraquara acompanhar a movimentação no polo de atendimento a pacientes com suspeita de Covid-19. Quem está por lá é o Matheus Teixeira, que tem mais informações para a gente. Matheus, como é que está a movimentação por aí? Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Clube. Por enquanto, como todos os outros dias que a gente tem acompanhado aqui a UPA da Vila Xavier, movimentação tranquila, o Rodrigo Michelucci vai mostrar para a gente essa movimentação. Hoje, inclusive, tem até um pouco mais de gente do que nos outros dias, mas ainda assim há uma tranquilidade. Já em relação às internações em toda a cidade, que também temos atualizado esse número todos os dias, o número é baixo, continua baixo, né? No último boletim foram confirmadas 10 internações em toda a cidade. Duas internações em leito de UTI e as outras 8 internações são em enfermaria, sendo que um caso dessas internações em enfermaria é de um caso confirmado de coronavírus e os outros 7 de casos suspeitos. Além disso, é sempre bom relatar o número de casos confirmados e o número de pessoas recuperadas. Hoje cedo, por meio de boletim, houve atualização dos casos de coronavírus, mais dois casos de coronavírus foram confirmados aqui em Araraquara, contabilizando até o momento 73 casos confirmados. E o número de pessoas recuperadas do Covid-19 é de 53, mais de 50% das pessoas recuperadas, mais um número para a Prefeitura continuar pensando na possibilidade de uma flexibilização do comércio, Rafael. Que bacana, pelo menos aí eles divulgam, né? O número de recuperados, que é muito importante, a população também quer saber disso. Então nós temos aí 10 internações em UTI, 8 internações em enfermaria. Então, como é que está a situação dos leitos percentual? Prefeitura passa essas informações para vocês também ou é difícil conseguir tudo isso? Essa informação de percentual a Prefeitura não passa, Rafael. A informação que nós temos é que na cidade toda foram destinados para o tratamento de Covid-19 mais de 50 leitos, fora o hospital de campanha que tem mais 50 leitos à disposição. Então, a porcentagem é bem baixa, abaixo dos 10%, porque o número de internações é de 10, duas pessoas estão internadas em UTI e oito em enfermaria. Tá certo então, obrigado.